o 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 por favor apresente seu bilhete de uniforme para o distribuidor apropriado marcando que é para lá então vamos 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 lá vamos lá olha essa área ai que legal parece uma área de vulcão muito louco muito louco o 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 galera o o o o o o o o o potente. Não vou pegar agora porque eu vou ficar muito pesado. Nós já sabemos onde tem. Distribuidor de kits. Então, localizamos uma armadura potente. Onde que fica? No mapa. Lá na Belting Bet. Belting Bet, ó. Beleza? Localizamos uma armadura potente. Um Rádio X diluído. Vou usar já. Tesouro. Vamos ver que nível que é isso aí. Nível 25. Meu nível é 17 ainda, então não adianta. Alguém já pegou o fuzil dele. Ouçam o holodisco de instrução do teste Beleza. Agora vamos ouvir o holodisco. Onde que é mesmo que ouve o holodisco? Aqui. Item. Holo. Instrução de teste final do Traga Fogos. Instrução de teste final. Vamos ouvir. Boas-vindas, recruta, ao seu exame final. Exame final. Exame final. Vamos pra frente. Prova 5. Chegue ao fundo da mina. Aperte o botão lá. E tal, tal, tal. Tudo que você precisa fazer é sobreviver a uma amostra do inferno e a todos os chamuscados. Eita, pô. Acho que vai ser meio pauleiro isso aí, hein, galera. Acho que vai ser meio pauleiro essa missão. junto com o seu traje uma 10 milímetros. Tá. Colocou que eu recebi uma uma veste, ó. Então, capacete do Traga Fogos. Tia cílio armadura potente já tenho. Putz, isso aqui tá pesando mesmo. Tá me pesando. Máscara de gás. Previne danos e danos particularmente do ar. E agora? Não, capacete, né? Informe Traga Fogos aqui. Vou até, inclusive, jogar fora essa traje de época. Vamos ver como que ele ficou. Ó, que bacana, cara. Ficou legal, hein? Olha que legal que ficou. Curti, hein, galera. Curti. Vou até tirar um print aqui. Beleza. Um velho gambá aqui e vamos beber. O que temos aqui? O que temos aqui? Tanque de combustível portátil. Caraca. Tem nada na mesa. A arma. Ó, a gente ganhou uma arma aí. Fólver. Pistola de treinamento chamuscados aqui, ó. Ganhei essa arma também. Vou pegar ela já. Ó, muito boa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente lutear. Quando tiver, a gente já desce. Opa. Nada, 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 nada. Garrafa de uísque. Vamos beber. Beleza. Nada demais. Terminal. Será que tem que usar esse terminal aqui? Aviso. Não entre. Controle remoto da porta. Aberta. Eita. Caraca, meu. Por isso... Por isso a roupa. Pra aguentar o calor aqui, ó. Aff, olha lá. Olha quantos tiros eu tenho. Negócio na cabeça. Opa. Fica paradinho. Beleza. Cartucho de escopeta. Cartucho de escopeta. Se eu tô pegando a munição... Rádio X também dá pra pegar. Eu tô pegando o que... É mais leve e mais importante. Pra não ficar muito pesado. Ó, um... Um cara aqui, ó. Do Traga Fogos. Um cara aqui, ó. Tim e Andrew estão todos mortos. Agora, o que o diabo é que a gente tem que fazer? Tá quente. Calor, hein? Nossa, velho. Tá quente o negócio. Eu tô pegando esse exame. Você é um cara que você fez. Isso é o que você fez. Isso é o que você fez. O que é isso? Eu vou voltar. Não, você não. Você está com a gente. Por que? Então nós podemos pegar um por um por um e nós todos mortos? Não, não é. Não é. Não é eu. Você sabe o que, Cy? Você está fazendo um cão. Desde que nós começamos a passar a escopeta. E agora, ele e Andrew estão mortos por causa de você. O que você está falando? Eu o vejo, Max. Quando os escorregos foram atravessando os túneis, eles viram de todos os lados. Ele e Andrew e Andrew estão mortos por causa de você. Ele e Andrew estão mortos por causa de você. Mas ele não. Ele morreu e deixou o seu destino. Isso é o que eles levou. Eu estou morto. Bulgada! Ela está lendo, Max. Os dois de vocês deram. Se você quiser ir, ir. Mas você está voltando de volta. E eu garantei que não vamos tirar tudo. Mesmo se você fizer, marque minhas palavras. Você nunca vai ser parte desse grupo. A merda com os dois de vocês. Eu estou fora de aqui. Estação química. Acho que não é aqui, não. Vamos ver se dá para a gente desmanchar alguns itens aqui. Só tem tecido para desmanchar. Capacete de armadura de combate. Deixa-se. Armadura potente. Vamos ver quanto que... O que que dá para desmanchar? Não, não dá nada. Então eu não vou desmanchar. Máscara de gás. Então... Vamos ver. Armas. Ah, eu não vou desmanchar nada. Vambora. Deve ser para lá. Não é. Não é. Está aqui em cima então? Também não é. Será que eu entrei do lado errado aquela hora lá? Acho que eu entrei do lado errado. Vou voltar. Putz, estou com fome, cara. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Ajuda. Amora selvagem. Pode ser bala de goma. Cerveja. Pode ser comida de cachorro. Tem aqui. Pode ter macarrão. Faz alguma coisinha de comida. Fechou. Aí. Vou copiar a cheia agora. Agora. Caraca. Esse aqui eu não sabia que dava para pegar, não. Bora. Se bem, agora... Aqui, ó. Deixa eu entrar da esquerda. Eu entrei no lado errado. Bom, galera. Se vocês quiserem ir para lá então. Dá para ir. Mas... Não aconselho. Tem muita coisa. É. E aí E aí E aí E aí Mais um aqui, de onde surgiu esse? Cara, esses caras com a escopeta São foda, hein, velho E o corpo dele agora? Quero o corpo dele pra eu pegar Meio o corpo do cara agora Escopeta, né, doei, diluído Acho que eu não tenho nenhuma escopeta Vamos ver se eu acho uma escopeta boa aí Ficando duplo aqui, ó, pegar Escopeta ficando duplo, ó 80 80, 80 de dano Caraca Vou adicionar essa aqui mesmo Só que são bem, são só dois tiros Bora Tem nada pra lá Tem que ir pra lá, então Ative o sinal luminoso de emergência Eu, caralho Puta merda Onde que eu vou agora? Aqui, achei Bora, 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 bora Corre Ixi, tá morto de canseira Deixa eu usar um Steam pack Bancada de ajustes Não Tem que subir lá, ó Tem que subir ali Mas vamos dar uma luteada aqui Ver se tem alguma coisa Mesa, extintor Arquivo Opa Vamos beber isso aqui Lanterna de minerador Tem muita coisa aqui não Tem um negócio lá pra cima Vamos ver o que tem lá pra cima Gosto de explorar Certeza vai ter alguém aqui, né Não vai tá Não vai ter isso aqui de graça Aí, falei Caraca Um tiro só, velho Aí, ó Boa Valeu a pena já É uma muniçãozinha Já valeu a pena E aqui pra cima O que que tem? Olha só Ah, galera Olha só Onde que eu vim Ah, fi Era só ter feito isso aqui, ó Eu não vi essa entrada Olha só Que eu Achei Vamos modificar alguma arma aqui Vamos ver se a gente consegue modificar alguma arma Eu tenho que ter Pistola de treinamento Tá Revolver Revolver de ação única Cano longo Fuzil De precisão Vamos ver Modificar Mira padrão Não Aparece Predefinida Essa pistola aqui Vamos ver Pistola padrão Tá faltando algumas coisas Mira padrão Mira refletor Mira padrão Mira padrão Carregador padrão Poderia ter um carregadorzinho melhor Cabo Coronha Cabo padrão Coronha padrão Qual que é a diferença? Diminui o dano com a coronha padrão Cano curtíssimo Cano curto Cano curto aumenta o alcance Cano curto padrão aumenta o alcance Opa Dá pra usar esse aqui Gostei Aí deu pra mudar alguma coisa Olha aí ó Diário do matador Steam pack Cartucho Água purificada Fiquei pesado Ajuda Ele tá estragado Vou jogar fora Água purificada Vou jogar essa água suja Que pesa Olha aqui ó Tem essa receita especial Que é um monte Bebe essa vodka Eita A gente pegou Ative o sinal luminoso Ativei o sinal Beleza Concluído E agora Oh Ativei o sinal É Ok 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 Tat eight No 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 Ok 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 Confira Ok Ué, ela é muito boa essa aqui. Dois tiros só. Vambora. Muito irado ficou o nosso personagem. Bora. Usar o Steam Pack. Cooperar a vida, né? Vai que eu morro aqui. E agora? Pra cá ou pra cá? Pra cá. Pegou calor. Eu tenho a impressão que isso aqui vai desmoronar, velho, com os barulhos. Você está sofrendo. De pulmão de lama. Estou doente, galera. Por causa da... Dessa fumaça aí. Voltamos à Palatia. Beleza. De dia o mapa é bem mais bonito que a noite, galera. Vamos ver o bichão aqui. O que eu achei aqui, cara? Fusível. Adesivo. Boa. Fusível. Sobrecarregado. Sobrecarregado. Placa de circuito. Placa de circuito. Pacota de frita adesiva. Pacota de frita adesiva. Isso aqui é muito bom, cara. Olha isso que eu achei aqui. Isso aqui é muito bom pra reparar armas. Olha aí. Foi sem querer. Tem o Molotov. Muito bom. A chave inglesa que tem ferramentas. Lata de laranja. Lata de alumínio. Ó. Fita adesiva aqui. Machadinha. Lata de gás. Bastante coisa interessante, velho. Tem alguma coisa aqui em cima, aqui, ó. Um cara morto, ó. Pena misteriosa. Caramba. Pena misteriosa. O que será? Tô pesado. É muita arma que eu tô carregando. Jogar fora esse escopeto aqui. Dá vontade. São sete quilos só esse escopeto aqui. Vou jogar fora. Aí, deu boa. Bernie. Todos os testes completados. Parabéns. Emitindo o lodisco de orientação. Por favor, prossiga ao corpo de bombeiros de Charleston para registro. Boas-vindas ao estragafogos adicionado. Posto de verificação alcançado. Será que finalizamos a missão? Registre-se no sistema de computador dos estragafogos. Provavelmente tem que ir lá de novo, ó. Aê. Capitão do plantão. Melody, tal, 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 tal. Tenente da estação. Rank médica. Vou registrar novo. Traga-fogos. Há uma mensagem prioritária. Apresentar-se na sala de expedição. Ouça a mensagem prioritária. Ouça a mensagem prioritária. Oitocentas mil chamadas de ajuda pendentes. Caraca, velho. Há uma chamada prioritária. Maria, Melody. Quem está lá, é o Madigan chequeando. Se apresentando finalmente. Provavelmente eu vou ter que ajudar esse médico. Estou aqui em cima, fora do topo do mundo. Se eu preciso que envie reforços rápido aqui. Melhor os atiradores, tal, tal, tal. Ligue nessa frequência. Então aí, ó pessoal. Missão concluída. Conquistinha aí dentro do incêndio. Completar aí, né? Essa missão dentro do incêndio. Tem uma recompensa S5 Headway. Braço esquerdo metálico pesado. E inicia uma nova missão. O Elo perdido. Descubra o que aconteceu com o Madigan. E continue sua missão vital na luta contra os Chamuscados. Interessante, galera. Muito interessante. Então é isso aí. Mais uma missãozinha concluída. E no próximo episódio, vamos para o Elo perdido. Siga a trilha de Madigan. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Quero pedir aí com carinho, por favor, se inscreve no canal. Ativa aquele sininho que tem do lado do inscrever-se. E clica em todos. Clicando em todos, você vai receber todas as notificações do canal. Se você não clicar em todos, você não recebe as notificações dos novos vídeos. Então, peço gentilmente, com carinho, que vocês sigam. Inscreva-se no canal e ativa o Todos ali. Também, se puder, deixa o like aí nesse vídeo, que também ajuda a ficar melhor qualificado nas pesquisas do Google. Se puder também, mais um pedido. Compartilhe aí o vídeo com os seus amigos que jogam Fallout Show pretendem jogar. Valeu, vou indo nessa. Até o próximo episódio. Ih, não era esse aqui que eu queria colocar, era esse aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho